Olá gente, tudo bem? Eu sou o Rafael dos Santos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Desta vez eu vou passar um pouco do meu conhecimento para vocês em relação às plantas. Eu tenho um tipo de adubo super natural que a partir de agora você vai começar a fazer diariamente aí na sua casa e vai usar na sua planta, para a sua planta ficar mais bonita, para dar frutos de uma forma mais rápida, de uma forma natural e as plantas começarem a florir melhor, se liga nessa dica muito simples que vai ser bacana. Olha aí gente, o que é isso aqui? Isso aqui é lixo. Lixo? Como assim lixo? É gente, vou ensinar de uma forma bem simples, tá? Aqui já é costume meu, a gente já tem essa vasilhinha aqui de propósito, que todo dia, em dois em dois dias, a gente está batendo no liquidificador, depende da quantidade de fruta, de verdura, que a gente, das coisas que a gente junta para bater. Beleza? Pessoal, você vai fazer o seguinte, quebrou um ovo, junta a casca, comeu uma banana, junta a casca, comeu um banão, junta a casca, bateu o suco, ficou aqui ó, passou na peneira lá, a peneira do suco de acerola, junta. Aqui ó, acabei de chupar uma manga, pega a casca, pega toda a casca, bota. E o caroço? O caroço vai para aqui ó, não vai para o lixo não, o caroço a gente vai guardar para fazer uma muda de pé de manga, porque em vez de a gente jogar fora, que a gente não bota para secar, e a gente não faz um pezinho de manga, uma mudazinha de manga, e se você não tem onde plantar um pezinho de manga, você dá para um amigo seu, deixa guardadinho na sua casa e presenteia para o seu amigo, tá? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, ensinando como se faz um pé de manga da forma certa e com qualidade, tá gente? Vamos lá! 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 E aí gente, esse aí é o vídeo, e aí aquele caroço da manga? Eu vou até pegar ele aqui no vídeo rápido, simples, que você não vai desperdiçar o lixo, vai saber desperdiçar o lixo da sua fruta, da sua verdura, da sua caixa de ouro, vai bater no liquidificador e botar nas suas contas, faça isso diariamente. Mas, Rafael! tá legal, você não vai usar terra nem nada você vai plantar a sua planta naquele adubo que você tá juntando assim sua planta vai crescer rápido bonito e vai dar certo, lembra daquele caroço? então gente, aquele caroço pra você fazer não desperdiça como eu falei no vídeo, por acaso vou aproveitar vou ensinar vocês como é que faz você vai pegar esse caroço, vai botar pra secar, deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês melhor bem gente, aqui já alguns caroços já secos como eu falei pra vocês, toda vez que a gente faz que eu junto chupa uma manga, não desperdiça o caroço tá? como eu tinha muito caroço, até que eu ia desperdiçar isso, e esse por ser muito pequeno até que eu ia desperdiçar mesmo e também não foi uma manga que eu gostei muito do sabor, tá? como se é uma manga que você gosta muito sabor uma manga de qualidade, você junta o caroço, você você chupa a manga, né? Junta o caroço, lógico deixa no sol, certo? aqui já é alguns caroços já secos já, que eu junto depois que eu uso a casca pra me bater e fazer todo o procedimento que vocês acabaram de ver e vou fazer o seguinte depois de uns 10 dias vocês vão vendo aqui vamos balançando ele, ó pra ver se tem alguma coisa sacolejando dentro esse aqui não tem deixa aqui esse aqui também não tem nada sacolejando continua no sol esse aqui também não tem nada sacolejando continua no sol secando esse aqui também não tem nada sacolejando, gente continua no sol secando opa deixa eu ver esse aqui tá quase, tá, gente? mas precisa secar mais alguns dias olha, esse aqui tá, gente esse aqui tá bom essa daqui já tá pronta pra plantar deixa eu ver o outro esse aqui tá bom também pronto esses dois caroços aqui já tá prontos pra plantar esse aqui continua no sol junto com esse aqui agora, tá? continua lá secando como você vê que tem alguma coisa sacolejando dentro é porque ele tá pronto pra fazer a muda aí o que é que você vai fazer, gente? você vai pegar uma faquinha dessa certo? você vai abrir com cuidado esse caroço com essa faquinha com muito cuidado dá pra pelas contas cortando aos poucos e vai tirar uma semente de dentro beleza? deixa eu tentar tentar fazer aqui pra vocês verem tá filmando? tá então gente, é isso aqui que você vai tirar de dentro do caroço olha como ele já tava quase enraizando entendeu? já formando um pézinho de manga entendeu? então isso que você vai tirar você vai pegar esse adubo que eu acabei de ensinar pra você vai botar num copinho tal encher e vai botar lá esse carocinho olha aqui, olha 10 dias depois olha que coisa linda um pézinho de manga rosa e eu peguei até o sotaque da Bahia olha só, meu rei haha de vez em quando vem ver o sotaque baiano olha os meus clientes falando comigo então, gente olha só olha só um pézinho de manga rosa que coisa linda deixa eu botar aqui olha que coisa linda aí ah, mas eu vou plantar uma manga rosa meu Deus do céu, Rafael não planta, pô cultiva na tua casa quando chegar uma visita sua presenteia pra alguém pra ele plantar na área dele já pensou? isso aqui é pro lixo, ó gente tudo isso aqui é pro lixo em vez da gente fazer isso aqui de lixo a gente faz uma mudinha linda dessa e dá de presente pra alguém não é verdade? assim termina esse vídeo espero que vocês tenham gostado desse conteúdo desse conteúdo muito útil né? em vez da gente jogar o lixo fora em vez da gente jogar uma semente de uma fruta muito boa fora a gente faz isso aqui, ó faz uma mudinha de manga e dá pra um amigo faz árvore no planeta se tem mais árvores tem mais animais tem mais vida tem mais ventilação menos calor valeu? até o próximo vídeo ah 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 Obrigada.